E você? Que lugar você acha que vai receber lá no céu? As obras seguem! Sabe gente, nós que vivemos... Tema da missa de hoje... Nós que vivemos na hipocrisia do mundo... Onde o mundo trata as pessoas, os títulos... E a gente acaba acreditando nisso... A morte nos torna iguais... O enterro pode ser diferente... O caixão pode ser diferente... Olha o enterro do Ayrton Senna, por exemplo... O enterro do Tancredo Neves... Ali eu não sei mais se foi comoção, alegria... Que mistura foi aquela que tem tanta gente nas ruas... Muda o velório... Muda o caixão... Muda o túmulo... Ah, pessoa rica vai num túmulo... Por isso que eu já falei com o Toshio... Eu quero ser cremado e ele vai levar cinza minha... Para distribuir para a Betânia... Se vocês quiserem depois comprar um pouquinho... Fala com ele que ele vai... Para pôr em jardim essas coisas... Então a pessoa morre por aquele túmulo enorme... Aquela coisa monstruosa... Que pessoa importante... Faz homenagem... Morreu! Igualzinho a mim... Igualzinho a você... A morte... Acaba nos encontrando a todos e a cada um... Absolutamente iguais... Tchau! Tchau!